Mais uma coisa assim, ó! Tô com mentiridade Não vá não pra mim ver Senão eu vou te ver Nessa força eu não vou não dar E é só você pra quem são lá Não vá não pra mim ver Senão eu vou te ver Qual a garota sou o seu amor Só vá no coração, por favor Vou ter crescido em falta de te ver aqui Me sentindo em falta Beijando essa força, essa sua Igual você não acha Nem na pele, nem na mula Vem com a minha ajuda Vem com o machucado Além de um coração Deus tem poder cuidar Não vá não pra mim ver Senão eu vou te ver Me sentindo em falta Me sentindo em falta Me sentindo em falta Me sentindo em falta Não vá não pra mim ver Senão eu vou te ver Fala que a garota sou o seu amor Salva meu coração, por favor E não vá não pra mim ver Ei! 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 Com esse monte, nem na terra, nem na lua Meio caixando, pegando chingado Aquele coração desencorre cuidando Não falam pra me beber Se eu não vou te beber Nessa força que eu tô no lugar E acho você pra me saudar Não falam pra me beber Se eu não vou te beber Para que a coração e seu amor Salva meu coração, por favor E não falam pra me beber Agora eu gostaria de fazer algo diferente com vocês Relembra Se eu não vou te beber